oi 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 bem amigos amigos do canal galo velho Hunter é nós aqui de novo aqui para mostrar mais um vídeo para vocês aí ó tá bom dias atrás aí eu postei um vídeo aqui para você esse mesmo lugar aqui ó entendeu só o que aconteceu gente ela vai montou lá montou lá naquela embaixo daquela árvore né estrategicamente assim era era o lugar ideal para que possamos aí fazer fazer o vídeo para vocês e tava atirando ali naquela árvore ali ela é uma árvore seca ali a 50 metros tá bom 50 55 né só o que aconteceu gente aconteceu que o sol foi foi baixando né foi baixando e pegou bem de frente com a luneta então finalzinho da tarde ficou o material e muito um pouco a qualidade né como vocês merecem o melhor aqui por sempre né aqui no canal esse canal de vocês esse canal é nosso então ela vai tá retornando aqui tá é um lugar bom aqui tem uma bebida de água e elas vêm na naquela árvore seca lá para para beber água no final da tarde enquanto isso ela fica embaixo das araucária entendeu ela vai mudou de estratégia aqui ó entendeu aqui ó agora ela vai tá aqui só vai baixar aqui né não vai ter problema de pegar aqui olha a nossa barraquinha aqui ó embaixo das árvores olha a olívia aí ó cheia 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 a nossa cabaninha aqui entendeu bem rapidinho para fazer são quatro astros assim ó mostrar o lugar vai como é que faz isso aí é que sim gente aqui ó uma haste aqui o traste embaixo aqui ó um cano entra dentro do outro embaixo é chanfrado para que você possa enfiar no chão entendeu quatro dessa ela vem ficar nesse tamanho aqui de um metro o outro cano também é um metro então um entra dentro do outro né entendeu por isso do boletim para você apertar e é rapidinho para fazer aí ó a casinha você chega põe a rede em volta aqui eu não vou colocar nada por cima porque eu tô aqui embaixo dessas árvores camufladas para nós pegar fazer a colheita lá beleza hoje hoje promete certinho a 50 metros galo velho tava lá também tava tirando anos 50 hoje ela vai mudou para cá para que não atrapalha e o sol na lenta e fique os vídeo legal para vocês bora lá galo velho vamos para os vídeos aí vamos quem não se inscreveu se inscreve dá aquele like aí o like não custa nada a gente dá mete o dedo aí no canal aí para aumentar o canal nosso se inscreve para você se transformar num galo velho Hunter de raiz curta nossos vídeos compartilha e o ponto de enganchamento é muito importante bem mesmo a gente bora lá galo velho vamos para os vídeos aí vamos ver o que que acontece hoje lembrando o pessoal lembrando que tem um grupo das rifa nosso grupo aí não é rocha vamos ver como é que fazer o galo velho tá atrás do pau e também que azar né e também que vamos fazer o que eu vou tentar aqui e aí e aí a primeira do dia bonito tiro galo velho E aí bora galo velho pegar essa aí bora a gente E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o BTV rajado lá. O Slug oficial do canal Galo Velho Hunter. Temos aí também os companheirão nosso aí da Baitem. Olha gente, o melhor preço em compressor do Brasil. Lojas Baitem, hein? Não tem. Não tem pra ninguém. Lojas Baitem. O Slug JJ aí. O Eduardo da Bellic. Adventure e réplicas, né? Companheirão nosso aí que fornece as réplicas aí. Produto de primeiríssima qualidade. O Ricardo Neves da RN Alguns Customs. Sem dúvida um dos melhores customizadores de PCP desse Brasil aí, gente. Sabe tudo. Sabe tudo de PCP. É ele que cuida da Olívia aqui. É ele que faz a manutenção. Faz as customizações de PCP. Fala lá, gente. Fala com ele. Os contatos de todo esse pessoal. Os contatos deles. Estão na descrição do vídeo. Lá embaixo. Vai lá. Descrição do vídeo. Lá embaixo você encontra. Encontra também o link das rifas, né? Se você quiser participar e também quiser comprar a tua PCP, entra lá. Fala com o Galo Velho. Bora lá, Galo Velho. Vamos pra mais uma aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom aí, meus amigos. Então vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Foi lá, né? Ó, tirotei lá. 50 metros lá. Galo Velho, a vez passada, ficou ali, ó. Errou feio. Errou feio ali a estratégia, né? Mas é assim, gente. A caçada é assim. O sol bateu aqui de frente, aqui com a luneta. Não consegui fazer uns vídeos muito bons. Hoje a gente mudou de posição aqui. E vocês viram os disparos, como é que foi, né? Já espero que tenha ficado com qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Deu poucos tiros aí, né? Porque foi o que apareceu. Foi o que veio aí. Mas tá valendo. Agradecer a todos vocês aí, mais uma vez, né? Quem não é inscrito, se inscreve aí. Dá aquele like. Compartilha nossos vídeos aí. Engajamento é muito importante, gente. Tem vídeo aí que tem... Duas mil... Ah, duas mil. Vinte mil. Trinta mil visualizações. Cento e cinquenta mil visualizações. Você olha lá, não tem mil likes. Tem que meter o dedo lá, gente. Tem que dar o like. Gostei, ó. Gostei. Comenta lá embaixo, lá do vídeo, lá. O que vocês estão achando aí do canal. O que vocês esperam pra frente aí. Se tem que ter mais vídeo. Dão sugestão aí. O enganjamento de vocês é muito importante, pessoal. Tá bom? Lembrando a vocês aí dos nossos parceiros, né? RN Arguns Custom. O Eduardo Dabellic. JJ Slug. O Slug oficial do Galo Velho Hunter. É... Nossos amigos da Deventure Réplicas. Companheiraço nosso novo aí da Baitem. Né? Melhores preços aí. Em compressores, cuba. Todos os suprimentos aí pra PCP. Gente, boa demais o pessoal lá, hein? Tá bom? O contato vai ficar na descrição do vídeo. Por aqui, Galo Velho Hunter vai ficando. Mais uma vez, obrigado aí. Agradecer a todos vocês. E... Bora lá, gente. Abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Falou, gente? Finalzinho de tarde, ó. Imagem bonita do meu... Do meu Paranazão aí. Valeu, gente. Até a próxima. Um... Então... Obrigado.